No último sábado, a cidade de Porterão foi palco de um grandioso comício, liderado pelo prefeito Cunha, vice-estênio, reunindo milhares de pessoas em uma demonstração de apoio e entusiasmo. O evento contou com a presença de líderes religiosos e vários apoios importantes na candidatura do prefeito Cunha, inclusive a presença do deputado estadual Lucas do Vale, do MDB, que em Porterão apoia Cunha e Estênio e os vereadores da coligação para Porterão voltar a crescer.